A confissão Falta o rio ao beijão Já não vai, já não vem Já nem sei quem fudei Já não vai, já não vem Já nem troco o DJ Já não vai, já não vem Já não vai, já não vem Já não vem Já não vem Já nemiran Já não vai, já não vem A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL